7 minutos, atenção você que é microempresário, tem aí mudanças e algumas novidades com relação a pedido de empréstimos no Programa Nacional de Apoio às Microempresas, o Pronamp, e a gente vai saber agora com o Henrique Ramos os detalhes disso mesmo, até porque a ideia é facilitar o acesso a esses empréstimos. Pois é Henrique, conta pra gente como é que está essa situação aí, como é que funciona esse programa. É assim, o micro e pequeno empresário vai pegar o dinheiro, vai pagar em até 48 meses, sendo que 11 deles são de carência. E tem mais critérios, e a gente vai entender um pouco mais agora com o vice-presidente do Conselho Regional de Contabilidade, meu xará Henrique Ricardo está aqui comigo, quais são os outros critérios, o vice-presidente, para o pessoal estar assistindo a gente, micro e pequeno empresário está precisando de um dinheiro? Então, primeiro, bom dia aí a Rosane, o Anderson, a todos que nos assistem. Henrique, é o seguinte, o faturamento da empresa tem que ser de 4 milhões e 800 mil reais. Se ele tiver esse faturamento, ele pode conseguir pegar o Pronami. O Pronami foi criado o ano passado para atender essas pequenas empresas, médias empresas, que estavam passando por dificuldade por causa da pandemia. E ele era provisório, agora ele é permanente. Ele está permanente, só que o recurso, pessoal, é muito escasso. Então, assim, existe um valor já determinado, então, se o empresário tem interesse, ele tem que procurar com rapidez para poder pegar esse dinheiro. Como é que ele faz para ter acesso a esse crédito? Ele contata o seu contador, e o contador dele vai receber no centro de atendimento ao contribuinte uma carta da Receita Federal, Henrique, que está dizendo quanto foi o faturamento dele. Essa carta é muito importante para ele levar no banco. Quais são esses bancos? Os bancos federais, que é a Caixa Econômica do Banco do Brasil, e também os conveniados, que todos já conhecem. E o gerente vai ver lá o faturamento dele e vai dar um empréstimo de até 30% desse valor. Agora, se ele encontrar alguma divergência nessa informação, o próprio contador tem que edificar para ele ter esse direito. Sem essa cartinha, pessoal, não consegue começar nenhum processo de pegar o dinheiro emprestado no banco. Então, o valor que vai ficar disponível é de 30% sobre o faturamento do ano passado, é isso? Do ano de 2020, essa é a base. Não quer dizer também que o empresário vai pegar o faturamento dele e vai multiplicar por 30 e esse dinheiro. Não, aí depende de diversas variáveis, porque o recurso é escasso, é curto, como eu disse. Então, vai depender da demanda que o banco tem de crédito. Normalmente, eles vão fazendo um valor que possa atender todos os seus clientes. A partir de hoje, esse prazo já está aberto para pedir esse crédito, mas já tem um prazo, uma previsão de quando o micro e pequeno empresário vai colocar a mão nesse dinheiro para poder ter uma sobrevida aí? Olha, se a gente for levar em consideração como aconteceu em 2020, demora, porque o processo é demorado. Por isso que a gente recomenda ao empresário que está enquadrado dentro desse critério, que procure logo o seu contador para poder dar entrada no processo do banco. Como você comentou, é muito bom, porque a taxa de juros é de 10, deve ficar em 10,75, é um juro muito barato, é interessante a carência, né? Só como eu falei no início, tem que estar com a certidão negativa. Ah, então, um detalhe para cumprir também, manter os funcionários, porque o programa do governo também tem interesse de ter a empregabilidade. Então, ele tem que manter durante o contrato todos os seus funcionários. Se ele pegar e mandar o funcionário embora, ele vai ter problema. Outra situação também, ele só pode gastar o dinheiro em investimento, comprar máquinas, ou gastar em custeio, pagar folha. Se o empresário pegar o dinheiro e fazer distribuição de lucro, ele tem problema, ele vai ter problema. Então, não pode usar o dinheiro para distribuir lucro para ele. Ok, obrigado pela participação, pelas explicações também. Então, está disponível a partir de hoje, então, essa possibilidade de pedir esse empréstimo. Disponível, então, no Banco do Brasil, Caixa Econômica e nos outros bancos particulares conveniados. É com vocês aí no estúdio. Tá certo, Henrique. Recado mais do que dado, a gente sabe tanto que o pessoal está precisando, né? A gente fica aí de olho em tudo isso. E aí E aí E aí Obrigado.